Não deveria haver conflitos entre mim e você. Gênesis 13, 8. Oi amiguinhos, como vimos na história de Abrão, ele e sua família partiram de U e pararam em Arã. Lá, com a morte do seu pai, Abrão foi convidado por Deus a continuar sua viagem rumo a Canaã. Em Canaã, Abrão adorou a Deus, mas não pôde ficar muito tempo, pois houve grande fome. Assim, desceram para o Egito, onde foi expulso, e então voltaram para Canaã, a terra prometida por Deus. Abrão, Sarai e seus servos montaram suas tentas entre Betel e Ai, e também seu sobrinho Ló, que estava sempre junto de seu tio Abrão. Os dois se dão tão bem, e Deus os tem abençoado grandemente, com ouro, prata e um enorme rebanho. Uau, Deus tem cuidado deles, mas o que está acontecendo ali amiguinhos, parece que aqueles homens estão brigando. Ei, calma aí pessoal, o que está acontecendo? Eita, que terrível, pare com isso amiguinhos, vamos conversar. Ai ai ai, eles não estão nos ouvindo, melhor chamarmos Abrão e Ló, vamos amiguinhos depressa. Abrão, Ló, seus servos estão brigando, vocês precisam ajudar. Abrão pediu para Ló, e separar a briga, que ele vai pensar em uma solução. Mas, Abrão, por que tanta briga e discussão? O que aconteceu? Abrão está dizendo que há uma grande rivalidade entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Os rebanhos são muito grandes, e não há pasto suficiente para todos. Ai ai ai, ainda bem que vocês separaram essa briga. Eu já estava preocupada. Olha amiguinhos, Abrão chamou Ló para uma conversa importante, vamos acompanhá-los? Abrão e Ló estão conversando, vamos nos aproximar. Abrão está dizendo, não quero que haja briga entre nós, nem entre os meus pastores e os seus pastores. Pois somos irmãos. Mas os rebanhos são grandes, e não há pasto suficiente. Precisamos nos afastar. Agora, olhe, toda a terra está diante de nós. Você pode escolher primeiro onde você quer morar. Que eu irei para o outro lado. Ló então ergueu seus olhos, e viu toda a campina do Jordão. Uau, é bem bonita, tem rio, é bem verdinha, parece um jardim do Senhor. Com certeza, é o melhor lugar, pensou Ló. Ló escolheu o melhor lado. Será que Abrão vai aceitar? Pois ele é o mais velho, ele tem o direito de escolher primeiro. Eita, será que vamos ter outra briga? Não, Abrão sabia que Deus estaria com ele, onde quer que ele fosse. Com essa certeza no coração, Abrão priorizou a paz e a união de sua família. Que legal, amiguinhos. Naquele dia, Abrão e Ló se despediram felizes e não com briga. Eles sabiam que Deus os guardaria. E falando em Deus, ele ficou tão feliz com a atitude de Abrão, que reafirmou sua promessa a ele. Que incrível que eu e você possamos ser como Abrão. Confiantes na Palavra de Deus, espalhando a paz e a união, aonde quer que estivermos. Oi, amiguinhos. Eu sou a Karine do Bibi aqui. E aí, bora para a missão prática? Vamos imaginar que somos como este balão aqui. O que você faz quando vem um amiguinho e te chama de uma coisa que você não gosta? E seu irmãozinho que fica te implicando? Você explode como esse balão? Ai, ai, ai. A Palavra de Deus diz assim, ó. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, são aqueles pacificadores, aqueles que levam a paz. Pois eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Ai, eu quero ser reconhecido como filhos de Deus. Mas sabe por que não é legal explodir assim? Ah, sabe por que, amiguinhos? Porque quando a gente explode, pode acontecer que a gente possa ferir a outra pessoa. Mas sabe como a gente acaba ficando? Assim, ó. A gente acaba se machucando e ficando como esse balão aqui, ó. Destruído, um balão murcho que não serve para nada. E eu que não quero virar um balão murcho. E você? Mas então o que devemos fazer? Vamos para a lição prática? Somos então este balão. Se fizermos com os pastores de Abrão e Ló, vamos estar assim, desprotegidos. E qualquer probleminha pode fazer a gente explodir. Eu não vou explodir de novo porque eu assustei, amiguinhos. Mas Abrão não foi assim. Ele tinha uma proteção extra, sabia? Sabe qual é a proteção essa que Abrão tinha? Olha aqui. A palavra de Deus, sim. A promessa que Deus tinha feito para ele. Nós também não precisamos ficar bravos. A palavra de Deus diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse é o segredo daqueles que não se explodem. Quer ver? Ai, eu não quero explodir de novo. Eu assustei, amiguinhos. Mas eu não vou. Mas agora ele está com a proteção da palavra de Deus. Acho que não vai estourar não. Vamos ver. Será? Será? Espera aí, espera aí. Olha aqui, amiguinhos. Não explodiu. O que Abrão fez? Quando ele foi cutucado, ele não explodiu. Ele confiou na palavra de Deus. Mas não foi só isso. Ele também se afastou e tentou resolver o problema. Coberto da palavra de Deus, Abrão pôde conservar a relação que ele tinha com o sobrinho. E pôde levar a paz e ser conhecido como filho de Deus. E que vocês também possam esconder a palavra de Deus aqui no nosso coração. E quando as coisas estiverem assim, perto de a gente explodir. Ah, não façam isso ali, não façam isso ali, não façam isso. Lembre-se de quem você é. De que a palavra de Deus diz que você é. Filhos do Rei do Livros. Hoje, nossos beijos especiais vão para a Ana Laura, a Ayla, a Vívia, a Melissa, o Azaf, a Rávila. Vão também para a Laura e a Lívia, a Safira, a Adela, o Abner, a Isadora e a Débora. Para a Eloísa, a Elisa, o Leon, a Michelle, o Anthony e o Heitor. Para o Rafi, a Elisa, o Raul, o Mateus, a Eloá, a Jamile e para todos os nossos amiguinhos do Bíblia Kids. Que Papai do Céu retribua todo o carinho e amor que vocês têm dedicado a nós. Enchendo a vida de vocês de bênçãos e cuidados lá do alto. Nós amamos vocês e Jesus mais ainda. Pesquise por Bíblia Kids no Youtube e assista os nossos vídeos. Um super beijinho no coração e até a próxima lição. Tchau!